E esse cruzamento aqui bacana aqui ó Isso a mim fica um tempão Tempão parado Dominarzinha 400 Beleza, chique Olha, tem um painelzinho ali no tanque ali ó Muito legal, pensei várias vezes em pegar essa moto É, não dá pra dominar 400 né Não dá pra dominar É, não dá pra dominar Esse painel hoje de agora tá muito louco Toda aquela trava, toda aquela volta É, não dá pra dominar 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 A CIDADE NO BRASIL